Uma região menos conhecida da Terra-média, mas que teve importância na época da Expansão Númenoriana. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Anne Edwythe, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Anne Edwythe era uma região em Eriador entre o rio Guathlo e o rio Aizen. Anne Edwythe é um nome Sindarin que significa algo como Região do Meio ou Povo Médio. Ela contém o elemento Anne Ed, Meio, Centro. E seu segundo elemento é a forma provavelmente lenizada Wath de Guath, Povo. A forma Anne Edwythe aparece no mapa geral da Terra-média, mas Tolkien sugeriu Anne Edwythe com o H no meio em suas anotações para Pauline Baines, que também desenhou o mapa. Enquanto escrevia o texto sobre Anãos e Homens, Of Dwarves and Men, Tolkien digitou Anne Edwythe, e posteriormente adicionou o H manualmente no texto digitado, até começar a digitar Anne Edwythe, que ele manteve no texto Os Rios e as Colinas dos Faróis de Goldor. Christopher Tolkien preferiu a grafia Anne Edwythe, sem o H, para Os Contos Inacabados, para concordar com O Senhor dos Anéis publicado. Anne Edwythe era a região entre o rio Guathlo e a costa de Belégaer, o Grande Mar, desde a foz do Guathlo até a foz do rio Aizen a oeste. O rio Glanduin a norte, as Montanhas Nevoentas a leste, e o rio Aizen no sul. Anne Edwythe consistia principalmente de planícies abertas sem montanhas. Muitos dos habitantes das florestas de Anne Edwythe eram da mesma estirpe que o povo de Haleth, o segundo clã dos Edain. Eles se mudaram para o oeste depois do povo de Haleth, e ficaram em Eriador em assentamentos ou vagando, e não se mudaram para Beleriand na Primeira Era. A linguagem do povo de Haleth não estava relacionada com a linguagem do povo de Hador e do povo de Beor. Já na Segunda Era, na época das explorações de Aldarion, o herdeiro do trono de Númenor, Anne Edwythe era coberta por uma floresta quase contínua. A exceção eram os Grandes Pântanos de Cisne Frota. Os habitantes nativos eram bastante numerosos e guerreiros, e viviam em comunidades dispersas nas florestas sem uma liderança central. No início, os habitantes nativos de Anne Edwythe ficaram maravilhados com os Númenorianos. Anne Edwythe ainda estava coberta por uma floresta densa na época dos primeiros assentamentos dos Númenorianos. Os habitantes nativos começaram a emboscar os Númenorianos quando a derrubada de árvores pelos exploradores se tornou devastadora para as florestas. Como consequência, os Númenorianos tratavam os habitantes nativos como inimigos. Os nativos de Anne Edwythe, que sobreviveram aos conflitos com os Homens do Oeste, fugiram para as Montanhas Orientais, onde depois foi a Terra Parda. Na época do rei Númenoriano Ar-Adunakur, os colonos Númenorianos entre Pelargir e o Golfo de Lung classificaram os habitantes das florestas de Minhiriaf como Homens das Sombras, em vez de Homens Médios, por causa de sua hostilidade aos Númenorianos e porque estes não os reconheciam como parentes dos Edain, já que a língua dos habitantes das florestas de Minhiriaf não estava relacionada com as línguas do povo de Hador e do povo de Beor, que eram intimamente relacionadas e das quais as línguas adunaica de Númenor foi derivada. Nos séculos iniciais de Arnor e Gondor, a região de Enedwythe não pertencia a nenhum destes dois reinos. Naqueles tempos antigos, o Gwathlo era a fronteira oriental de Arnor e o Aysen era a fronteira ocidental de Gondor. Até a decadência de Arnor, ambos os reinos partilhavam o interesse por esta região, mas preocupavam-se principalmente com a construção e manutenção da estrada norte-sul, que era a principal via de transporte entre os dois reinos, exceto por via marítima. Preocupavam-se também das pontes da cidade fortificada e porto de Tharbad e das longas passagens em que a estrada corria para Tharbad em ambos os lados do Gwathlo através dos pântanos das planícies de Enedwythe. Não havia assentamentos permanentes de pessoas de origem númenoriana em Enedwythe, exceto em Tharbad, onde estava estacionada uma grande guarnição de soldados, marinheiros, engenheiros e guardas fluviais. Além disso, as obras de drenagem foram construídas e mantidas e as margens dos rios Mithaythel e Gwathlo foram reforçadas. Após a decadência e recuo do Reino de Arnor, que originalmente incluía Minhyriath, Enedwythe tornou-se parte de Gondor durante os dias dos Reis de Gondor. Como antes, Gondor se preocupava principalmente com a manutenção e patrulhamento da estrada norte-sul. Após a grande peste de 1636 da Terceira Era, a região caiu rapidamente em decadência, e voltou a ser pântanos selvagens muito antes da Guerra do Anel. Um povo bastante numeroso e bárbaro de Druedain continuou a viver como pescadores e passarinheiros nos pântanos das Fozes do Gwathlo e do Aizen e entre a Foz desses rios. Os remanescentes do povo que os Rohirin mais tarde chamaram de Terrapardenses continuaram a viver no sopé do lado ocidental das Montanhas Nevoentas, no leste de Enedwythe. Após a morte do último rei de Arthedain, Arvedui, e o fim do reino de Arthedain, em 1975, e a morte do último rei de Gondor, Earnur, em 2050 da Terceira Era, o reino enfraquecido de Gondor recuou de Enedwythe, e do Aizen, e o desfiladeiro de Calenardon tornou-se a fronteira ocidental de Gondor. Como consequência, os Terrapardenses de Enedwythe deixaram de ser súditos de Gondor. Após o fero inverno de 2911, Enedwythe foi devastada por grandes inundações, e a cidade de Tharbad foi arruinada e deserta no ano seguinte. Na época da Guerra do Anel, o sudeste de Enedwythe ainda continha lugares bem arborizados, mas a maioria das planícies eram pastagens. Após a Guerra do Anel no final da Terceira Era, o reino do norte de Arnor foi restabelecido pelo rei Elessar. É provável que Enedwythe tenha sido reassentada, porque Gondor anunciou que o Caminho Verde seria aberto novamente, e que haveria pessoas e campos onde antes havia deserto, e que haveria espaço suficiente para pessoas entre o Aizen e o Griságua. Então é isso, pessoal. Essa é a história e geografia de Enedwythe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter ou Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT, escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro, para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!